No Vale do Aço, um grave acidente foi registrado na BR-381, na altura do bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e bateu em uma árvore próximo ao estacionamento do estádio Ipatingão. A vítima, presa às ferragens, foi socorrida inconsciente. Uma unidade de resgate de Coronel Fabriciano ajudou no atendimento. O profissional foi levado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Ele conduzia o veículo que tracionava uma carreta basculante usada no transporte de minério de ferro. Seis bombeiros militares atuaram no local do acidente com o auxílio das equipes do SAMU. O estado de saúde do motorista e o que causou a saída de pista do veículo não foram divulgados até o fechamento desta edição.